Muito bem, de volta com o TVC, conforme já anunciado, agora é hora de oportunidades pra você. É isso mesmo, que está desempregado, ainda dá tempo, e pra você que quer mudar sua área, por que não? Então, fique atento aí a essas ofertas que eu vou anunciar a partir de agora. Agora, abrindo o nosso TVC Emprego, operador de loja, salário R$ 1.550,00, pessoas com facilidade em manusear redes sociais. Então, se você é uma pessoa antenada, que sabe manusear as redes sociais, chegou a hora de trabalhar aí com operador de loja, R$ 1.550,00. Vou pedir pro diretor encher a tela, porque pra você participar do processo seletivo, tem que mandar o seu currículo para este e-mail, recrutamentoredemais, recrutamentoredemais, arroba gmail.com, tá certo? Mande aí o seu currículo para este endereço de e-mail e boa sorte, ok? A segunda oportunidade de emprego para esta quarta-feira é operador de produção, salário R$ 1.711,67. Além do salário, o candidato também pode receber transporte fretado, mais refeição no local. Operador de produção, R$ 1.711,67. Tá aí, transporte fretado, mais refeição no local e após a experiência, mais benefícios a empresa vai lhe oferecer. Os candidatos devem entrar em contato no WhatsApp 41-99-946-0397. Mande aí o seu WhatsApp com o seu currículo, dizendo que você está interessado nesta vaga de operador de produção. Para fechar aí o nosso TVC Emprego. Ah, detalhe, desculpa, volta lá. Operador de produção obrigatório, ensino médio completo, com ou sem experiência na linha de produção. Obrigatório o ensino médio completo, com ou sem experiência na linha de operação. Agora sim, a terceira oportunidade para esta quarta-feira, vendedora de semijóias em uma loja no shopping. Salário R$ 1.550, mais bonificação. As interessadas devem enviar os seus currículos para WhatsApp 43-99-603-8850. 99-603-8850. Ter disponibilidade de horário e ser proativo, organizada e principalmente disciplinada. As interessadas, então, 43-99-603-8850. Tá certo? Dois minutinhos, três minutos, essas oportunidades já estarão no portal RCN67.